Hello, eu sou o Caradas, voltei! E hoje com resenha de vitamina C, pois a que eu estava usando acabou e eu comprei uma nova que também já está acabando pra ver a pessoa se traz a resenha na verdade eu estava usando um antioxidante que era de sica e agora eu voltei para vitamina C eu comprei essa da Oceane na Shopee mesmo, quando ainda valia a pena comprar as coisas lá e eu paguei, eu usei um cupom de desconto de beleza, tinha umas moedinhas então saia com um preço muito bacana, mas acho que o preço dela cheio é R$79 acho que é R$79 ela é uma vitamina C com ácido salicídico e ela tem 10% de vitamina C isso é muito importante a Oceane diz porque normalmente a gente sempre fica aquela coisa assim, quanto tem de vitamina C quando não diz é que com certeza não tem uma grande quantidade mas a Oceane tem 10%, ela tem ação antioxidante ajuda a prevenir envelhecimento da pele e suavizar os poros dilatados essa vitamina C com ácido salicídico ela é muito famosa e eu já vi em vários grupos de pessoal falando que é a mesma fórmula do Arroz Passei que custa uns R$300 e a galera preferendo até a da Oceane acho isso muito bacana acho que o da Arroz Passei está uns R$200 e poucos reais estou exagerando não sei porque também tem muito tempo que eu não procuro sobre a marca porque não acompanha meu bolso a marca diz que traz uma combinação poderosa que ajuda a renovação da pele previne tratos e sinais de envelhecimento ajuda a suavizar rugas, linhas de expressão e a uniformizar o tom da pele também ajuda a dar uma textura mais firme já o ácido salicídico ajuda a suavizar poros controlar a oleosidade de rápida absorção esse serão aliado perfeito para deixar sua pele com uma textura uniforme e um toque de luminosidade para peles de normais a oleosas tem a versão também para peles secas que em breve eu vou comprar também porque eu estou muito interessada nela essa aqui é a versão para pele oleosa e já a índice é sério eu estou muito apaixonada por essa vitamina C eu pensei assim ai meu Deus, esse vidro não vai render nada o vidro é lindo né eu acho que as coisas da Oceano diz quem quer a coisa mais maravilhosa e linda do mundo acho super chique ai ele assim ele já vem nessa cor, tá gente ai eu passo tipo um pouquinho e aplico na pele não me deu cravos não me deu espinhas não piorou a luminosidade ele até ajuda a controlar e sim coisas que eu percebi usando ela não tenho manchas eu estou tendo uns cravos e umas espinhas aleatórias no rosto idade por verdade né 18 anos você sabe só que não, vou falar não 3 dias eu tenho 32 tá antes que vocês me critiquem aqui com essa menina que está fazendo esse vídeo vamos lá eu percebo que os poros melhoraram bastante principalmente nessa área aqui que eu tenho bastante poros é que essa câmera é meio ruim de focar então não vou chegar muito perto senão vai desfocar melhorou muito os poros daqui as linhas de expressões da testa também senti deu uma melhorada eu estou usando ela tem quase 2 meses ela vai vender mais um pouquinho aí mesmo pouquinho que eu estou usando ela quase 2 eu sinto realmente que a pele está mais firme está mais bonita está comendo as manchas a pele está mais uniforme né a cor da pele e que ela tem não deixarei mais esquisito mas é suportável ela seca rápido e você pode usar tanto de dia quanto à noite se for usar no dia capricha no protetor solar pelo amor de Deus o protetor solar passa e se reaplica durante o dia porém eu uso somente à noite porque eu me sinto mais confortável usar ela à noite então ela ela dá uma secada né e ela fica assim e eu faço mas quem quer eu estou amando essa vitamina 100 é uma das melhores que eu já usei e sim ela ajuda nos poros sim e ela ajuda bastante na oleosidade também eu estou sentindo que a pele está bem menos oleosa principalmente agora que está esquentando no Rio a gente estava em uma fase mais friozinha agora está em uma fase mais esquente e nessa fase mais quente eu sinto que a oleosidade da pele está dando uma segurada e sim aí ajuda nas manchinhas nos poros principalmente nos poros eu senti muita diferença nos poros com ela e gente é antioxidante daqui a 20 anos eu vou olhar no espelho e vou assim é, valeu a pena investir 20 anos atrás já em produtos porque a pele está linda está maravilhosa e isso não importa então é isso vale a pena sim vocês jogaram essa vitamina C da Oceane ela é muito maravilhosa ela é a versão prima da La Roche que todo mundo fala elogia muito dizem a galera está preferindo mais a Oceane e tipo está arrasando no skincare está muito bom o skincare da Oceane está muito bom mesmo sério eu uso vários produtos e gostei bastante uma das melhores vitamina C que eu já usei e é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha cliquem em gostei se inscrevam no canal compartilhem com as amigas eu vou mas eu volto sou Juliana Ferreira venho sempre compartilhar minha rotina de skincare beleza cabelo cuidados com vocês beijinho beijinho tchau 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 tchau